A reunião arrematou os detalhes do clássico Cruzeiro Atlético pela primeira vez em Uberlândia. A expectativa de público é de 45 mil pessoas. O jogo será para a torcida única. É um acordo que o Cruzeiro fez com o Atlético. O primeiro jogo do Atlético foi com a torcida única, lá em Sete Lagoas. E aqui o Cruzeiro está usando o direito dele aqui para ter o jogo de uma torcida só. Mesmo somente com cruzeirenses, a PM sabe que será inevitável a presença de atleticanos. Mesmo descaracterizados, o efetivo de 400 policiais e 30 bombeiros trabalhará durante o jogo. Foi recomendado e eu peço à imprensa, a todos que vão participar do evento, que não venham fantasiados, que não venham com o uniforme do Atlético, que não venham com qualquer adereço que venha ligar ao Clube Atlético Mineiro. Durante a reunião, a principal polêmica levantada foi em relação aos bares e aos preços praticados na venda de mercadorias. Já que na última partida do Cruzeiro, a tabela definida pelo PROCON e pelo Ministério Público não foi cumprida. Principalmente pelos vendedores ambulantes. Na próxima quinta-feira, haverá uma outra reunião. E caso não haja acordo, o Uberland Esporte Clube, que terceiriza o serviço de administração do bar, terá que contratar uma outra empresa. O que eu questionei aqui, em relação ao que foi falar também, além das coisas erradas que houve, que nós vamos corrigir, falar que o preço do Uberland é abusivo de água de R$ 2,00 e refrigerante de R$ 3,00. Então, o que eu falo para vocês? Fazer uma pesquisa todo o nível nacional, Série B, Série C, Série D, Série B e o Campeonato Mineiro, como a Taça Minas. Amanhã joga o Uberland e o Uberaba no Uberabão. Vamos ver que preço vai estar lá. Então, o preço que está sendo praticado aqui dentro do estádio, nos Jogos do Cruzeiro e também do Uberland Esporte, é um preço normal a todos os estádios do Brasil. Se realmente detectados os problemas, eles não foram solucionados, nós vamos solicitar a Uberlândia, que terceiriza por ordem da Frutel a exploração dos bares, que troque o responsável.